Bom, eu queria toda falar a população de Rondônia, a população de Mato Grosso, referente a umas pedrinhas que nós botamos para tirar a umidade dos produtos nossos. Esse produto é bastante interessante, ele precisa ser colocado, porque aqui, por exemplo, Rondônia, Mato Grosso, o Rio Grande do Sul, nós temos muitos problemas de umidade. No estado do Paraná, nós não usamos, no estado da Bahia, nós não usamos, mas no estado do Rio Grande do Sul, aqui no Mato Grosso e Rondônia, nós precisamos usar, porque senão o produto cria mofo. Eu tenho uma coisa bastante interessante, e isso fica bem claro, assim, para os nossos clientes, as pessoas que estão nos ouvindo, é porque é bastante interessante, eu uso um aparelho no ouvido, e esse aparelhozinho aqui, uma noite sim, uma noite não, eu tenho que colocar ele dentro do vidrinho, junto com as pedrinhas, porque senão ele umedece, então ele para secar, ele tem que ficar seco aqui também, para a gente puder, senão ele umedece, então ele, e com umidade, ele não tem garantia, ele só tem garantia se ele não tiver umidade. Então, um dia sim, um dia não, quando está calor, eu tenho que socar ele aqui dentro do vidrinho, para poder fazer, ele chegar no outro dia, estar bem sequinho e tranquilo. E usar sempre. Então, esse aqui é um produto, assim, que eu acho que está havendo uma coisa bastante rara aí nas redes sociais, falando do colchão gazinho. Não tem nada a ver, não, eu sou católico e sou praticante, eu já fiz, sou curselista, trabalho em acampamento, então é bastante diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que o importante é a gente fazer a coisa bem feita. E isso é uma coisa, assim, que a gente tem que pôr, porque se não pôr, ele vai acabar obedecendo. Eu tenho que, quando a gente compra algum produto que vem pela internet, que vem de fora do país, normalmente ele vem com um saquinho ladrento, um saquinho com menos produto, o nosso é porque o produto é grande, então o saquinho é um pouquinho maior. E com o tempo, hoje ele está bem sequinho aqui, o meu aqui ele vai trocando de cor com o tempo, então aí você tem que trocar, voltar a cortar um novo. E isso aqui, o nosso saquinho é um pouquinho maior, porque o nosso produto é um pouquinho maior. Então eu fico aí agradecendo a todos, que compreendam que não é nada feito de mal, nada com maldade, não tem maldade nenhuma nisso. Muito obrigado a todos.